Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, eu sou o editor desse canal do YouTube, eu ensino formatação e configuração do sistema. Lembrando a todos que só formatar o computador e não configurar, não adianta nada, você tem que formatar e configurá-lo. Aqui na seção de vídeos, eu vou abrir aqui, eu tenho vários vídeos aqui onde eu ensino vários tipos de configurações, várias configurações do sistema, onde você pode estar configurando o seu antivírus, né, você pode estar fazendo várias configurações do seu sistema. Então eu tenho aqui formatação simples, né, temos também como redefinir o Google aos padrões originais, temos configuração da CCU, do Windows, temos uma porção de vídeos aqui onde eu ensino como configurar corretamente seu sistema, né, e se você quiser aprender como configurar corretamente seu sistema, assista os meus vídeos aí do YouTube e aprenda junto comigo, né. Aqui na discussão, se você precisar perguntar ou responder alguma coisa, pode clicar aí e escrever, né. Se você quiser, gostou dos nossos vídeos, quiser se inscrever, é só se inscrever no canal, né, dá um joinha aí pra nós e vamos juntos tornar a internet mais segura e mais produtiva pra todos nós. Pessoal, espero que todos tenham gostado, até o próximo. Fique com Deus, dá um joinha pra nós aí e se inscreva no canal.